Dora Lice Dora Lice Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando Para que pareça que eu estava devendo Pequena queria me casar contigo Pequena queria enfrentar esse perigo da Lice Agora você tem que me dizer Como aquilo vamos fazer Pequena coisa bem que andava me avisando 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 Eu prefiro viver tão sozinha Só o derramento do meu violado Minha senhora dá tem que me avisando Olha se prendeado que eu vou me perder Oh, 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 na delícia meu Como é que não vamos fazer Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, deixe você insistir Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu gostava de lião Pensei que eu não queria me casar contigo Pensei que eu não queria recontar esse perigo da nariz Agora você tem que me dizer Como é que não vamos fazer Obrigada Obrigada Obrigada